Barba aí na área, hoje eu vou fazer uma luminária como essa aqui com molde de silicone e esse LED comprado direto da China. Essa luminária não tem muito segredo, é um molde de silicone, essa plataforma de madeira com cabo USB e o LED vieram todos juntos, foram moldes comprados da China. Eu utilizei a resina de média espessura FB10300, minha própria marca de resina, eu indico essa marca, eu conheço muito bem, claro, eu que criei ela e ela é de excelente qualidade, dá um resultado muito legal e principalmente a um custo lá embaixo. Você vai descobrir o custo dela muito abaixo da média no mercado, quando praticar, quando trabalhar com ela, vai descobrir a qualidade e para tudo isso é só você descer na descrição desse vídeo e entrar no site. Então sem delongas, vamos lá, bora lá, vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho